Bom galera, eu me chamo William, trabalho com artesanato. Eu quero chamar vocês, convidar vocês para vir aqui na minha casa conhecer minhas peças que eu tenho a pronta entrega. Eu trabalho com vasos, luminares, nichos, porta-retrato, porta-joia. Eu tenho vários outros objetos que eu trabalho, tudo a pronta entrega. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. O número é 84840673 e a página no Facebook é Roberto Costa. Opa, tudo bem? Meu nome é Geilson, eu trabalho como jardineiro, roçador, faço limpeza e manutenção de jardim. Precisando é só me ligar, o meu número é 9231-9372. Meu nome é Sabrina, eu trabalho com bolos caseiros, bolo para as festas. Bolo de fubá com goiabada, de chocolate, bolo de milho, aquele bem quentinho, que você pode soltar o que você gosta, formigueiro. Bolo de banana com goiabada, bolo de banana com canela. É só me procurar, é 99313-3437. Sou Edmilson Cabral, mestre de obra na construção civil. Estou aqui para realizar os seus sonhos em fazer a sua casa, o seu prédio, a sua reforma e a sua pintura, da maneira como você sempre sonhou. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 9336 8025. Edmilson Cabral. Oi, eu sou a Davi e eu estou aqui para oferecer o melhor prejuízo de chocolate da cidade, na por apenas um real. Que legal! A rua é a Gustavo Moura, o bairro do Tancredo Médio, o número é 3528. E nosso telefone para contato é 992-80-8372. Aceitamos o encomendo aí. Ah, não foi gostoso! Não foi gostoso! Hora do Jabá. SIC TV. A TV que é a cara de Rondônia. A TV que é a cara de Rondônia. Legenda Adriana Zanotto